Eu também já consigo lhe ouvir, eu também consigo lhe ouvir, o que é que está acontecendo? Está tudo perfeito agora. Jerimson, bem-vindo mais uma vez ao nosso show. Uau! Uau! Muito obrigado, Fred, muito obrigado. É uma honra estar aqui neste programa. É uma honra estar no mesmo programa que o Superstar Fred do Cias. Eu sou muito grato pelo convite. Exato. Eu que lhe agradeço, não é, por teres aceito conversar conosco, porque eu tenho aquela imagem em Angola, que sou inimigo dos angolanos. Portanto, dizer o meu muito caro e mal. Sabes que eu disse da outra vez, que quero tanto conhecer Angola, mas estou com medo, meu. Não, 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 mas tu pode vir, pode vir, está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. Olha, permita... Eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu mesmo, eu estou a fazer o convite, e se vieres por mim, é tudo na minha responsabilidade. Ninguém vai mexer no Fred, ninguém mexe. Você vai garantir a minha segurança. Não percebi. Vais garantir a minha segurança em Angola? Numa linda paz. Eu tenho uma empresa de segurança aqui. Oh, nice. Oh, nice. Olha, primeiro, deixa-me só parabenizar. Deixa-me parabenizar, porque eu também sinto-te bastante, pela ir pela produtora. Eu sei que fizeste uma mudança incrível na tua produtora, e ela está a crescer, a gente tem... Eu vejo as tuas publicações. Parabéns aí pela imagem nova da produtora, meu. Uau. Obrigado, Fred, obrigado. Não está na hora de começar também a contratar um sandicante para fazer parte da tua produtora? Sim, sim, sim. Eu, por acaso, pronto, eu vou levar aqui publicamente a conversa, um pouquinho, é um trechinho da conversa que nós tivemos, que nós temos tido no off, não é? E, ah, realmente, é um desejo meu, e eu já tenho até alguns artistas moçambicanos na minha, na minha, na minha, na minha mira, não é? Que eu gostaria muito de trabalhar com eles, e são artistas que realmente têm uma vibe que funciona muito aqui, porque, epá, a questão não é, sabe-se como é que é? É business tanto para mim, tanto para eles, e é importante que eles façam algo, uma vibe que funcione, em ambos os países, está a ver? Já. Já, então, tem artistas aí que fazem, que fazem coisas que realmente funcionariam muito bem aqui, não só, em todos os palopes, já. Exato. Já, eu tenho pensado muito, pensado até já, até já se a marcar alguns passos, só que encontrei algum impasse, falando da cantora, que eu gostaria muito de trabalhar com ela aqui, encontrei algum impasse da produtora que a representa em Moçambique. Mas eu creio que isso depois, com o tempo, nós vamos, vamos conseguir alimar bem as arestas e realmente trabalhar com artistas moçambicanos. Isso será uma honra. Portanto, o Jairson já tinha feito um contato em Moçambique para representar um artista, é isto? Sim, já, 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 já. Por intermédio do meu diretor da área de licenciamento, da XB Label, já entrei. Eu não entrei em contato pessoalmente. Eu só havia conversado com a própria artista, mas a minha produtora entrou em contato com a produtora da Artista em Causa e, infelizmente, nós encontramos um certo impasse para podermos trabalhar juntos. Posso saber quem é artista? Pode dizer o segredo ou não? Não, não, não. Por enquanto não, por enquanto ainda não. Olha, Jairson, é assim. Claro, porque eu creio que... Desculpa, desculpa por cortá-lo, pode continuar. Ok, sim, mas eu creio que nós ainda iremos trabalhar e quando eu anunciar que esse artista assinou conosco, aí o pessoal vai saber quem é. Exato. Jairson, nós falamos agora ao longo do fim de semana, tivemos uma conversa, ok, que não vamos mencionar aqui. E uma das coisas que nós falamos, que eu perguntava, Jairson, como artista, eu sei que você vem de baixo, ok? Você é um artista vencedor, é um artista que venceu todas as dificuldades possíveis, todo tipo de crítica e hoje você é o artista que é, tem a sua própria label, tem uma grande amação, tem uma família linda. E eu perguntava, Jairson, no teu ver, o que é que nós podemos fazer? Porque está na hora de nós também começarmos a introduzir a nossa música moçambicana em Angola. O que é que está a faltar deste lado dos moçambicanos? Talvez nós estejamos a falhar e nós não saibamos. O que é que, na tua opinião, está a falhar deste lado dos artistas moçambicanos para conseguirmos furar o mercado angolano? Olha, esta é a minha luta, Jairson, eu estou lhe dizendo sério. As minhas abordagens, de certa forma, em algum momento têm sido agressivas. Mas, epa, é assim como eu sei falar, não sei ser massinho. Eu falo de tu para tu e, epa, feri, magoei, magoei. Na tua opinião, Jairson, como um jovem experiente que tem uma label, sabe dizer ao artista o que tem que fazer para bater, sabe fazer letras para o artista bater, o que é que está falhando para os nossos furarem aí no teu território? É egoísmo da vossa parte? É falta de qualidade dos moçambicanos? Será que os moçambicanos não têm qualidade para bater em Angola? Olha, esta é muito boa. É uma pergunta muito boa mesmo, um tema muito pertinente. Porque já há algum tempo que fala-se muito sobre isso. Eu acho que, pronto, qualidade, vocês têm, moçambicanos têm muita qualidade, muita qualidade mesmo. Existe muita música moçambicana boa. Eu acho que, pronto, é o meu ponto de vista, não é? Eu acho que o que falta é network, é conexão, né? Entre artistas angolanos e artistas moçambicanos. Pronto, eu não sei se... Eu não posso falar pelos outros. Se calhar alguns que nos moçambicanos já tentaram conectar músicos angolanos e têm encontrado algum impasse. Se calhar isso. Mas, por mim, eu sou apologista de que, se nos conectarmos mais, nós só saímos a ganhar, não é? Porque nesta fase, não estamos numa posição privilegiada, né? Os angolanos, nesse caso, estamos numa posição privilegiada. Mas, o mundo dá voltas e isso, no futuro, pode não ser assim. O mesmo aconteceu conosco, o tempo entre angolanos e cabo-verdianos. Na fase em que os cabo-verdianos tocavam muito aqui em Angola e aqui quase que não se ouvia nenhuma música angolana. E conseguimos dar a volta à situação, graças a Deus. Hoje, vê-se também com os brasileiros, por exemplo. Antigamente, tocava muita música brasileira aqui. Não se ouvia música angolana, mas conseguimos dar a volta à situação. Creio que o que se fez, e que eu devo ser grato também aos artistas, aos nossos OGs, naquele tempo, eles faziam conexão. Eles começaram a conectar os artistas cabo-verdianos, na fase em que os cabo-verdianos tocavam aqui em Angola. Sendo que o estilo predominante era feito pelos cabo-verdianos, eles conectavam os cabo-verdianos para poder, para termos a sonoridade similar. Produziam com as mesmas pessoas que produziam as músicas dos cabo-verdianos. Faziam os coros com as mesmas pessoas que faziam os coros nas músicas dos cabo-verdianos. Usavam os mesmos veículos de divulgação que eram usados pelos cabo-verdianos e, graças a Deus, funcionou. Então, na minha ótica, não é uma questão dos músicos, peço desculpas, porque esse é o meu ponto de vista, não é uma questão dos organizadores de eventos terem de chamar os artistas moçambicanos para virem fazer choque. É uma questão dos próprios artistas moçambicanos estudarem o mercado. que, nesse caso, a música predominante, creio eu, não sei, mas creio que é Kizomba aí em Moçambique, não é? É isso, não é, Fred? Não, temos um pouco de tudo. Temos um pouco de tudo. A sonoridade... Não, não, mas a sonoridade que mais está tocada nesse momento. Sim, sim, Kizomba. É Kizomba, é Kizomba. Atamis faz Kizomba. Sim, sim, Kizomba. É Kizomba. Exatamente. Então, sendo isso, eu acho que se os músicos moçambicanos começarem a contactar as mesmas pessoas que fazem Kizombas de Angola, a probabilidade dessas músicas se tornarem sucesso é maior. Por exemplo, a Tamiz tem algumas músicas que foram produzidas pelo Mil Beats, que é angolano também, que fez alguns hits dela e tudo mais. E não só, não estou a querer dizer que ali não tem qualidade, não. Tem muita qualidade, tem muitos bons produtores. Mas eu estou a me referir àquela conexão, àquele link entre... Imagina, pega um produtor moçambicano, um produtor, faz uma cena, faz uma colaboração com um produtor angolano, a possibilidade dessa música entrar em veículos de divulgação angolanas é maior. Eu, por exemplo, se quiser que as minhas músicas entrem em veículos de divulgação tanzanianas, eu terei que fazer alguma colaboração com um artista tanzaniano, mesmo que ele não cante comigo, mesmo que seja com um produtor ou um guitarrista tanzaniano, algo do gênero. Quando eu for para promover a música na Tanzânia, a recepção será diferente, porque tem lá um filho da terra no produto, não é? E o mesmo eu fiz, por exemplo, quando eu ainda não era bem conhecida em Moçambique, para ser grato também ao Walter Artístico, que nós tivemos que fazer uma colaboração, não é? Eu fui para Moçambique, fizemos a música, fizemos o videoclip, e graças a Deus aí também começaram a consumir. Então eu acho que é isso que falta, acho que falta mais conexão, os artistas precisam vir para cá, os artistas moçambicados precisam vir para cá, precisamos trabalhar, precisam vir conhecer os estúdios, fazer televisão, fazer rádio, as mesmas rádios que nós fizemos todos. Eu acho que é isso.